No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, o Grêmio tem mais um reforço aí chegando e é um goleiro, vamos falar sobre ele agora aqui com vocês, mas antes quero falar com vocês aí sobre a Golden Brasil, isso mesmo gurizada, vocês aí que querem investir no lugar certo, vão na Golden Brasil, lá vocês vão entrar em contato pelo whats, que está aqui na descrição, também está no comentário fixado, vamos falar com eles que vieram pelo no tag para participar das promoções, para vocês conseguirem além de lucrar muito, também conseguirem mais prêmios aí nas promoções, beleza? Lembrando que lá eles trabalham com minérios aí de ouro, diamantes, pedras preciosas, então vocês não podem perder também aí de investir, lucrar todos os meses e obviamente né gurizada, obviamente aí vocês também participam da promoção. Tá rolando aí a promoção do dia dos pais, nesse mês de agosto, vocês podem lucrar aí com tokens de minérios e com isso garantir aí o presente do paizão né, tem TV, tem carro, tem camisa do Grêmio, tem ouro, tem muita coisa que tu pode garantir somente com a promoção deste mês né, desse mês de agosto. Dependendo do quanto você for investir, você pode ganhar prêmios, isso mesmo, então vai lá, entre em contato, falem que vieram pelo no tag, vocês vão tirar todas as suas dúvidas lá com ele e vocês vão investir e ganhar muito dinheiro aí com lucros reais tá, nada de mentira, nada de fake news aí para vocês. Beleza? Vai lá e falem que vieram pelo no tag, gurizada, vamos falar então aí sobre o novo goleiro que deve estar chegando aí ao nosso tricolor, o nome dele, Kaique, esse cara aí mano, Kaique que fez uma baita, um baita campeonato gaúcho lá pelo Ipiranga de Erechim e o Grêmio está contratando o jogador, comprando aí 50% dos direitos dos jogadores, os outros 50% do próprio jogador. O Kaique tá chegando por quê? O Adriel foi pro Bahia, emprestado, o Breno deve estar indo em breve também para a Itália né, por Bari da Itália, é o que deve acontecer, uma possível saída do Breno nesses próximos dias, lembrando que a janela fecha hoje para a entrada, porém para a Europa né, para sair jogador, tem mais um mês aí rolando, então o Grêmio pode perder alguns jogadores, pode perder Kahneman, pode perder Breno, pode perder Bitello, vamos falar sobre isso nos próximos vídeos aí mais pra frente. Mas então o Kaique é o jogador, é o goleiro aí que deve estar chegando para ser o reserva imediato do Gabriel Grando, exatamente, ele tem 26 anos, foi revelado na base do Vitória, foi um dos destaques aí do Ipiranga neste gauchão né, quando foi eliminado nos pênaltis pelo Grêmio e foi bem cara, o jogador foi bem lá no Ipiranga e ele vai ser então aí o reserva de Gabriel Grando, lembrando que o Breno vai sair tá, é o que tem circulado aí nos bastidores, é que o jovem goleiro Breno deve estar aí indo para o Bari da Itália, da segunda divisão da Itália, beleza? Gurizadinha, deixa o likezão, fortalece também aí se inscrevendo se vocês não conheci o canal e comentem aí o que vocês acharam desse reforço e vai lá na Golden Brasil, tem o link aí no comentário fixado, na descrição, na tela aí tem o QR Code, vai lá, faz a boa, chama eles, falem que vieram para o Noteg, perguntem como funciona que vocês vão com certeza lucrar bastante por lá. Tamo junto, um abração para todos, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui! Tchau!